O Coringa comprou uma moto pra pegar todas as novinhas Grau, grau no paridão O Coringa comprou uma moto pra pegar todas as novinhas Grau, grau, grau nessas novinhas Grau, grau, grau no paridão É só grau, grau, grau nessas novinhas É só grau, grau no paridão É só grau, grau, grau nessas novinhas É só grau, grau, grau nessas tchu-tchu É só grau, grau, grau no paridão É só grau, grau, grau nessas novinhas Novo hit do Eirão, novo hit do Eirão Viva Nildo Santos, Viva Nildo Santos Busta, serrota e rugaçó Abre as pernas, desce no macetinho Abre bem as pernas, desce no macetinho Abre as pernas, desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Empina, novinha, vai no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Repina, novinha, desce no macetinho Busta, meu parceiro, você tá vendo a estourada Abre as pernas, desce no macetinho Abre bem as pernas, desce no macetinho Abre as pernas, desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Repina, novinha, vai no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Repina, novinha, vai no macetinho Desce, desce, vai no macetinho Empina, empina, vai no macetinho Faz, faz o passinho com o Coringa Desce, desce o novo hit do Eirão Abre as pernas, desce no macetinho Abre as pernas, desce no macetinho Abre bem as pernas, desce no macetinho Abre as pernas, desce no macetinho Abre bem as pernas, desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Repina, novinha, vai no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho E pina, novinha, vai no macetinho Vai, vai, joga o solinho Eita, mano! Volta para a show! 7599664330 Chama o WhatsApp Cielo Studios, em Pedra Vermelha Monte Santo Bahia Cielo Studios, em Pedra Vermelha Maloca de plantão Chacoalha, xereca no meu macetinho Receba a parte de mim Chacoalha, xereca no meu macetinho Receba a parte de mim E soca a dona, soca a dona, soca a dona, soca! Ficou tudo paredão Eu viajei nessa mulher E quando eu te pegar, tu vai sentir pressão Só não se apaixona, que nós não ama não Então joga, então joga a chacoalha, xereca pros maloca de plantão Chacoalha, xereca no meu macete Receba a parte de mim Chacoalha, xereca no meu macete Receba a parte de mim Chacoalha, xereca no meu macete 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 Cienes 2, em Pedra Vermelha, Monte Santo Bahia Sucessão novo Viva Nildo Santos, viva Nildo Santos Meu parceiro Simplício Paraná A festa vai começar, DJ vai começar a tocar Descendo até o chão mostrando o rapetão vai A festa vai começar, DJ vai começar a tocar Descendo até o chão mostrando o rapetão vai E desce, vai, vai, bumbum pra trás, vai Descendo até o chão mostrando o rapetão vai Tu desce, vai, vai, bumbum pra trás, vai Descendo até o chão mostrando o rapetão vai Tu desce, vai, vai, bumbum pra trás, vai Descendo até o chão mostrando o rapetão vai E desce, vai, vai, roubou pra trás, vai, descendo até o chão, o Coringa da Bahia Galera de Chacunã, Chaguari, o Coringuinha da Bahia Nunca se desce, meu parceiro A festa vai começar, DJ vai começar a tocar Descendo até o chão, mostrando o rapetão vai A festa vai começar, DJ vai começar a tocar Descendo até o chão, mostrando o rapetão vai Tu desce, vai, vai, roubou pra trás, vai Descendo até o chão, mostrando o rapetão vai Tu desce, vai, vai, roubou pra trás, vai Descendo até o chão, mostrando o rapetão vai E desce, vai e vai, bumbum pra trás, vai Descendo até o chão, mostrando o rabo, então vai Tu desce, vai e vai, bumbum pra trás, vai Descendo até o chão, faz o sol e o legão Meu parceiro, piro, paredão Sucesso novo, hein? A farra do Coringa da Bahia Viva Mildo Santos, Viva Mildo Santos Chegou o fim de semana, eu já tô é preparado Eu tô tirando onda no meu carro rebaixado Elas fiquem sandecidas, esperando eu chamar Pra dar uma voltinha e depois nos namorar Chegou o fim de semana, eu já tô é preparado Eu tô tirando onda no meu carro rebaixado Elas fiquem sandecidas, esperando eu chamar Pra dar uma voltinha e depois nos namorar Agora eu tô de boa, agora eu tô boizinho Tá cheio de novinha, dando em cima de mim Agora eu tô solteiro, ser casado não dá mais Tá cheio de novinha, no contatinho do pai Agora eu tô de boa, ser casado não dá mais Tá cheio de novinha, no contatinho do pai Givanildo Santo, Coringa da Bahia Chega o fim de semana, eu já tô preparado Eu tô tirando onda no meu carro rebaixado Elas fiquem estandecidas esperando eu chamar Cada uma voltinha e depois nos namorar Chega o fim de semana, eu já tô preparado Eu tô tirando onda no meu carro rebaixado Elas fiquem estandecidas esperando eu chamar Cada uma voltinha e depois nos namorar Agora eu tô de boa, agora eu tô boizinho Tá cheio de novinha, dando em cima de mim Agora eu tô solteiro, ser casado não dá mais Tá cheio de novinha, no contatinho do pai Agora eu tô de boa, ser casado não dá mais Tá cheio de novinha, no contatinho do pai E o contatinho é 75-99-66-43-30 Chama o WhatsApp R.R.M. Gravações A gente bebe cerveja, mistura coca com rum O caipirinha de vodka, bebe 51 Pode chamar as amigas, que a festa vai rolar Já fechamos a piscina, hoje tem o pemba Hoje é festa do vaque, galera pode chegar O paredão tá tocando o som pra gente dançar E já começa cedinho, e não tem hora pra acabar E se acabar a bebida, a gente manda buscar Se acabar a bebida, a gente manda buscar Se acabar a bebida, a gente manda buscar A gente bebe cerveja, mistura coca com rum O caipirinha de vodka, bebe 51 Pode chamar as amigas, que a festa vai rolar Já fechamos a piscina, hoje tem o pemba Hoje é festa do vaque, galera pode chegar O paredão tá tocando o som pra gente dançar E já começa cedinho, e não tem hora pra acabar E se acabar a bebida, a novinha vai Se acabar a bebida, a gente manda buscar Se acabar a bebida, a gente manda buscar Givanildo Santos, ao vivo Sarradinha, sarradinha, o Coringa, o Coringa da Bahia Meu parceiro rock de sucesso Você percebe que fez burrada, tá entregando amor, onde era só sarrada Você percebe que fez burrada, tá entregando amor, onde era só sarrada Tá chonada, tá chonada Você percebe que fez burrada Tá entregando amor onde era só sarrada Você percebe que fez burrada Tá entregando amor onde era só sarrada Tá chonada, tá chonada Tá chonada, tá chonada A sarrada do coringão Sério escuro em pedra vermelha Tá entregando gravações Tá chonada, tá chonada Tá chonada, tá chonada Apaixona não, novinha Coringa, coringa, coringa da Bahia E começou a disputar a batalha tá cirrada Ao som do coringa ela vai no rala Rala, tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô tá valendo, ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô tá valendo, ô tá valendo, o som tá estralando e as novinhas vão descendo Ô coringinha da Bahia O senso do Brasil, Coringa, Coringa, Coringa da Bahia E começou a disputa, a batalha tá acirrada Ao som do Coringa, ela vai no rala-rala Aumenta esse som, que elas nunca param Ao som do Coringa, novinha, vá! Ô, tá valendo, ô, tá valendo O som tá estralando e as jovinhas vão descendo Ô, tá valendo, ô, tá valendo O som tá estralando e as jovinhas vão descendo Ô, tá valendo, ô, tá valendo O som tá estralando e as jovinhas vão descendo Ô, tá valendo, ô, tá valendo O som tá estralando e as jovinhas vão descendo Foca dos paredões Alô, vaqueirão! O Coringa, o Coringa, tá vai! Viva Nilo Santos, viva Nilo Santos! Valeu, já agora vem! A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente pega na canhota O choraba não importa, a bevinha que chegou Ô novinha, me escuta, vem aqui no meu galope Vai, novinha, vai! O Coringa, vai! Vou montar logo, vai! Vou montar logo, vai! Vai descendo, rebolando no galope do papai Vou montar logo, vai! Vou montar logo, vai! Vai descendo, rebolando no galope do papai Vou montar logo, vai! Vou montar logo, vai! O vaqueiro vai descendo, rebolando no galope do papai Vou montar logo, vai! Vou montar logo, vai! Vai descendo, rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar A cor é grande, não importa, a gente pega na canhota O choraba não importa, a bevinha que chegou Ô novinha, me escuta, vem aqui no meu galope do papai Vou montar logo, vai! Vou montar logo, vai! Vai descendo, rebolando no galope do papai Vou montar logo, vai! 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 Vou descendo, rebolando no galope do papai A pesadinha do aquele! Do Coringa da Bahia! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto